Públio Servilio Prisco Não temos registro do ano do seu nascimento, mas o da sua morte foi no ano de 463 a.C. Públio Servilio Prisco, em latim, Publius Servilius Priscus, foi um político da gente servilha nos primeiros anos da República Romana eleito cônsul em 463 a.C. com Lúcio Ebucio Elva, era filho de Espúrio Servilio Prisco, cônsul em 476 a.C. e neto de Públio Servilio Prisco Estruto, cônsul em 495 a.C.